Vida Mãe! Droga! Peraí! Volta, desgraça! Isso! Ô caramba! É outra arma, bicho! Tem poucas horas. Espero que tenha sobrado 15 aí. Ah! É, eu... Eu matei desse lado... Só tem desse lado, né? Tem outro sniper aqui? Não, né? Olha como tem gente junto ali, ó. Olha, doido! Achei bosta, Ninho. Nossa! Não, não encontre não. Fique na sua. Cara, tem que ser agora. Não dá pra fazer puxa pra baixo. Eu nem sabia, eu vou criar mesmo E cadê? Cadê os caras? Caramba, não bateu 15 ainda É isso E aí 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 Velho, eu não matei 15 ainda não, foi? Acampamento Fênix, acampamento Fênix, congelé sem morrer Vocês contaram aí o que aconteceu que eu já matei? Opa, ali ó Onde é que tem mais? Olha, eu não sei que tá com a porra aqui, velho Aqui em cima não Bateu no parapente Quer dizer, não é nem parapente, é um degrau aí Tá na hora já, Pablo, tá na hora Tem, tem inimigo sim, vem pra cá Que seja o 15º aí Agora foi Não foi nada Deixa eu ver se eu acho alguém na pista Achei São dois, certinho Opa, tem um carro vindo Deixa o carro passar Eu vou fazer o seguinte Eu vou chamar a atenção de um Um detono que tá mais longe E o de perto eu pego no CQC Vamos lá, acaba com esse ranking aqui Outro assaio chegando Bem na hora que eu tô fazendo o negócio Olha o assaio aí Nossa, nada ainda Deve ter algo por aí Galera, tá legal Fazendo o ranking de classe Aqui Nada ainda, cara Nada ainda Foi Oi 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 A CIDADE NO BRASIL